dos bafons da fazenda rapidamente. Gente, o que que é aquilo que tá acontecendo? Quem é essa Débora? Vocês me contam. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas essa mulher é a verdadeira garota TPM, é o cubo, é o milésimo. Porque ela provoca todo mundo. E a Deolane parte pra cima com tudo, com tudo, com tudo. Eu acho, eu, a Betinha acha também, que tá over, né? A Betinha falou, ui, barraco, é brincadeira ali. Tá over porque tá bem, bem, bem... Fala, Betinha, baixaria. Mas, gente, a mulher também não sossega. Ela cutuca um, ela cutuca outro. A Betinha falou, acha que é estratégia pra Deolane ser expulsa. Pode ser. Agora, eu sei que o público tá pê com ela. Eu sei que ela fazenda começou nesse rolo. Agora, o que me surpreende é que parece que o Tiago, o ex-pai do Neymar, está ali, será, com a Deolane? Mas, gente, vocês acham possível um negócio desse? Não, Deolane faz assim, não. Ela falou, a Betinha falou, não, não é possível. Será que esse cara é tão bom de blábia que ainda consegue, vai conseguir? Não, não, não é possível. Bom, por falar aí não é possível, eu vou falar um negócio pra vocês. eu descobri um participante secreto da Fazenda. Sabe quem é? Léo Dias. Gente, toda briga. É porque o Léo Dias falou. Não, mas você não viu o que o Léo Dias contou. Não, mas eu falei pro Léo Dias. Não, mas não sei quem é o Léo Dias. O Léo Dias arrumou um jeito de participar da Fazenda sem participar da Fazenda. Ponto, a Betinha falou. O Léo é assim. Aliás, ontem o Léo tinha falado que o Luva de Pedreiro tinha falado que o Luva de Pedreiro tinha falado que o Luva de Pedreiro